E vamos dividir a tela porque o João já tá preparado ao lado do Serginho Lá da Consigne, vamos pra lá, vamos pra lá Vamos saber das novidades da Consigne Alô, meu caro João, é com você, bom dia Bom dia, Alex Santos, bom dia pro nosso ouvinte Boa semana, boa segunda-feira Exatamente, estamos aqui na Consigne, que o pessoal já conhece Já sabe da experiência bancária que o Serginho tem Aliás, que os colaboradores aqui do Serginho Através dessa convivência aqui diária Desse trabalho desenvolvido pela Consigne, promotora de crédito já Há tantos anos, aqui em Santa Cruz e na região do Trairi Claro, todos aqui atendem o nosso amigo aposentado da cidade e da zona rural E claro, segunda-feira é dia da gente ficar bem informado com relação aqui Ao empréstimo consignado, aos serviços que a Consigne presta Bom, eu tô aqui já ao lado do Emanuel A gente vai falar, primeiro Emanuel, pra aquele aposentado que acabou de receber aí a sua carta de aposentadoria Aquela notícia que ele aguardava tanto Alguns até, às vezes, precisa até acionar a justiça pra receber esse benefício e tudo mais Enfim, tem tudo uma luta Mas enfim, aí chegou o grande momento Tá com a carta de aposentadoria na mão Já vai receber o primeiro salário Quanto é que esse aposentado pode retirar aqui de empréstimo E a agilidade que a Consigne oferece Bom dia, Emanuel Bom dia, João Fernandes Bom dia, Alex Santos Bom dia aos ouvintes da Rádio Santa Cruz Em especial aos aposentados e pensionistas, João, do NSS Você recém-aposentado do NSS que acabou de se aposentar E tá procurando realizar o seu empréstimo Venha já na Consigne A Consigne tem os melhores bancos, as melhores taxas E você vindo aqui na Consigne Você vai ter o atendimento personalizado, João E vai sair daqui entendendo de tudo Recebendo a sua segunda vida do contrato com total segurança E vai ser bem atendido, com certeza E aí os diferenciais da Consigne que se destacam E por isso o pessoal sempre procura aqui Os diferenciais, João Os melhores bancos do mercado As melhores taxas Atendimento personalizado Como você já falou, o Sérgio trabalhou 25 anos Em uma instituição financeira Então tem experiência Então é isso Esses são os nossos diferenciais, João Além do que a Consigne está presente hoje Não só em Santa Cruz Mas Jaçanã, Tangará Abarcando todo esse pessoal Todo aposentado aqui da região do Trairi, né? Exatamente Estamos presentes em Santa Cruz Aqui na rua Cosme Pereira Marques Ao lado da Maremóveis Estamos presentes na cidade de Jaçanã Na rua Francisco de Paula Vizinho à Casa Lotérica Então você de Jaçanã Você de Coronel Pensou em realizar o seu empréstimo Temos uma Consigne também localizada em Jaçanã No posto de combustível Em Tangará, João Na rua João Ataí de Melo Vizinho à Torre da Tinta Também temos loja em Tangará Então você de Tangará Sinto Novo Está pensando onde fazer Compareça já na Consigne mais próxima Muito bem Agora deixa eu convidar aqui o Serginho Muito obrigado, Manuel Serginho, a gente sabe que De um ano para o outro Sempre há uma atualização Com relação às normas Sempre surge uma informação nova De um ano para o outro Em relação a consignado O que se tem de novidade Em relação a consignado A margem para fazer o empréstimo Mudou alguma coisa, Serginho? Bom dia Bom dia, João Fernandes Bom dia, ouvinte da Rádio Santa Cruz Bom dia, aposentados e pensionistas Doutor do INSS Que estão nos ouvindo Nesse momento aqui na região do Tairi João As principais medidas Que houve agora no final do ano Para o início Foi o fim da carência Aquela carência de 120 dias acabou E, João A margem Que era de 35% De empréstimo Ela voltou ao patamar De 30% No dia 1º de janeiro Então essas são as E tem mais Houve várias mudanças Essas duas Para mim Foi as maiores mudanças Mas há uma perspectiva de aumento? Sim, a gente está aguardando agora Por parte do governo federal O governo fazer Editar uma medida provisória, João Para a renovação da margem dos 5% Certo, Serginho E agora Qual o percentual máximo da margem Permitida por lei Para a contratação do empréstimo? Você já falou aí Que é 35% E o valor máximo liberado do empréstimo Consignado para o aposentado do INSS Que recebe aí Um salário mínimo R$ 1.212 João, eu deixo bem claro Que o aposentado hoje tem duas margens Ele tem 30% de empréstimo E 5% de um cartão de crédito Para ele fazer compra Então os 30% de R$ 1.212 Dá para ele levantar Aproximadamente R$ 13.500 Certo? Ah, Sérgio Mas se eu utilizar Os 5% da margem do cartão Aí é outra situação Se o aposentado não quiser Quiser fazer Usar o limite desse cartão A gente também faz Mas a gente explica Sobre a questão de taxa de juros Mas os 30% hoje João, representa Um valor de até R$ 13.500 Perfeito, Serginho E em quanto tempo Ele vai pagar esse empréstimo? João, ele vai pagar Em até 84 parcelas Só lembrando, João Que se você pegar Os 35% O valor completo Vai dar aproximadamente R$ 15.000 Mas referente Os 30% de margem do empréstimo A gente está fazendo aí R$ 13.500 Certo E em relação Ao aposentado Fazer o empréstimo E já colocar o dinheiro no bolso Quanto tempo para isso? João, hoje Com essa verbação online A digitação também é É uma digitação rápida A digitação digital O cliente não precisa mais assinar A liberação, João Ocorre até 48 horas 24 horas Depois da maciça do INSS Tudo rapidinho Tudo certinho Para que o aposentado Já receba o seu dinheiro Serginho, vale lembrar Que a Consigne aqui tem Participa da promoção Ano Novo Premiado Eu já estou vendo aqui a premiação Mais de R$ 30.000 Em prêmios É isso, Sérgio? É, a Consigne mais um ano, João Que ela é parceira da empresa Conexão E são 12 prêmios aí Entre eles, João Eu queria até que você lesse aí A premiação Vamos lá São três motos Jets 125 Uma geladeira Um iPhone 11 Um Smart TV Um micro-ondas Uma bicicleta Uma máquina de lavar Um notebook Também R$ 1.500 Em dinheiro E mais R$ 1.000 Em dinheiro São 12 prêmios 12 sorteios Então para o aposentado Que faz seu empréstimo aqui Assim que ele faz a operação A gente pega o cupom Ele preenche Já coloca na urna Mas eu não quero João Nessa segunda-feira Eu quero deixar bem claro aí Que o nosso convite hoje Vai para os aposentados Os recém-aposentados Aquele aposentado Que acabou de se aposentar Que não sabe para onde Vai fazer o primeiro empréstimo Não sabe se pode fazer Você é de Santa Cruz Você é de Jaçanã Você é de Tangará E você é de toda a região de Zairi Quando você pensar Em fazer o seu primeiro empréstimo Venha lá consigo Porque nós temos Os melhores bancos As melhores taxas de mercado Nós temos credibilidade Um atendimento Um atendimento Personalizado Então temos aí João Eu consigo Eu costumo dizer João Que a Consigne É a maior loja De consignado Em presença Aqui do Zairi Em presença Nós temos três lojas Santa Cruz Jaçanã E Tangará Em presença Nós somos a única loja Que está presente Em três cidades Aqui na região do Zairi Muito bem E é a mais experiente Porque tem aqui o Serginho Aqui há mais de 25 anos De experiência bancária Com o Emanuel Com toda a tua turma Toda a turma aqui A equipe Preparada Para receber você Aposentado De toda a região do Zairi Claro Tem Consigne Em Santa Cruz Bem próximo aqui A Caixa Econômica Bem próximo aqui A Praça Coronel Ezequiel E você encontra também Consigne Em Tangará E Jaçanã Valeu Alex Santos Muito obrigado pelo espaço Agradecendo aqui Sempre ao Chagas Costa Pelas imagens João Fernandes É com você aí Dos estúdios Da Santa Cruz AM Alex gegenüber 駒 Praia darker Ah Depois Os Ex D projetos O que é isso?